Sem discussão, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 0620. Sem discussão, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto fixo subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Arraial do Cabo. O prefeito municipal, quando no exercício do cargo de prefeito, perceberá o subsídio fixado para o prefeito municipal, correspondente a um subsídio mensal ou proporcional a um 12A, correspondente aos meses de exercício do mandato, ou fração superior a 15 dias. ...define a estrutura organizacional básica do poder executivo... Que me confere a legislação, eu declaro os ...eleito para o poder... ...cumprir as contribuições e as leis da República e do Estado, ...entendendo bem como desempenhar... ...leal e... ...horaresente... Ah, tá bom. Isso não interessa. O que interessa é que eu estou aqui hoje. ... ...